Não perca logo mais no SBT Brasil. Passageiro mata motorista de ônibus que ignorou o sinal para descer em São Paulo. Força Aérea intercepta avião que transportava pasta base de cocaína. Jogo amistoso entre Alemanha e Holanda é cancelado e estádio esvaziado por medida de segurança. Ator Charlie Sheen revela que é HIV positivo. Lotéricas cheias às vésperas de sorteio milionário da Mega Sena. É hoje! Eu espero você!